Esse é de 2019 Mas parece a mesma coisa Até o de 2022 Até todos os eventos Eu vi todos os eventos E o único que não vivo Olha o da virada do capítulo Ae Big Tem vários eventos A Malvei Esse é o monstro Melhor mapa Nossa, destruiu tudo Muito top esse evento Evento feio Um dos melhores Quando eu conheci Fortnite Que eu baixei a primeira vez Estava o evento das abóboras Caindo na nossa cabeça Aí eu fiquei com raiva Não sabia jogar E desistalei o jogo Aí voltei agora Gostei mais do evento do Midas Ah, do Midas? Ah, ele destruindo tudo Cadê nós Para matar esses bichos Com os tiros Do Galactus Tibien Melhor evento Na minha opinião Voio do Travis Scott MT bom É Big Esse foi bom Tibien O Fortnite existe Há quanto tempo? 2017 Nossa Nem Há 5 anos KKKK É de 2000 Aquele robô ali é o MIG Ixi, levou uma surra MIG É de 2012 O bichão bravo é o Russão E o robôzinho é o MIG E o MIG Jogo desde 2017 O Battle Royale Ixi O MIG catou o Russão É o Reverse Com Retia Eu jogo desde a temporada 1 Toma a Russão O MIG O MIG só afogou o Russão Só Olha lá Esse robô é o Transformers Olha lá o Russão Catou o MIG por trás Olha lá X1 Russão versus MIG Toma Olha lá o Russão Comendo o MIG JJKKK Ela arrancou o braço do MIG Ele é Transformers Fica sem braço Ai Ixi Papinho Olha lá o MIG Com o braço só MIG Você caiu Que, 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 que Levanta MIG Levanta MIG Russão O MIG tá aqui A temporada Vogo C.A.T.7 Alô MIG roubando Ó Roubando a selva Pra poder se fortalecer Olha MIG ladrão Teve dois eventos Uuuuh Esse daí foi temporada 7 Roubando Su vai ganhar por causa disso Temporada 9 Errei Olha lá Pegando todas as coisas Olha KKK KKKK Boa Ah Vê aí DNV Eu peguei Su Sniper Olha lá Me esqueci da ar Fiz um Espada nem dele É KKKK Olha lá Bem na boca do Russão Ixi Vê aí Que espuma MIG Você matou o Russão MIG Tadinho Seu apelão O salvo A MIG dançando A MIG Paiasso Esse robô tem a cara feia Eu não gosto dele não Ganhou por conta do ponto zero E a espada Que nem dele era KKK Exatamente Ele roubou Eu falei Oi Rogerinho Boa tarde meu amigo Tudo bom? O São Qual que é pra Eu odiava Sério? Odeio o Brutus Baixei Se lembra A temporada Do Midas Foi a que mais durou Ó Jogou os caras longe A que mais durou Foi a uns Durou mais de Cento e cinquenta dias Eita São Zero É todos contra todos? É isso? S Defende Terminou de baixar Olha os efeitos Mano disso Eita Eu lembro das espadas De jedi que tinha Eu gostei Quando eu aprendi A usar elas Eles tiraram do jogo E a da mãe Se for dupla É dupla Ninguém vai sem você O que deve estar Michando Michando Eu falando Caca Já volto Ô Ô churras Não chama seu amigo A gente tá jogando Com pessoas Que tá na live Ele vai ocupar A vaga do menino Tia podia Discutar Só pra dar As colas Pô Ô Ele tá Triste Que ele tá Mutado Oi Big Não chora Big Fala Oi Big Eu só vou Abrir a cal Pra dar as cal Tadinho Ele ficou Maguido Ô Big Você tá Mutado Tadinho É aqui ó Doze lendárias Eu vou lá Morrer pro cara Ô Eu vou matar O cara ali O cara que tá Na caçada Venha Vem Vem amigo Ah O mig Não tá Ele abandonou Nós Já achou? Eita Preula Tô Na parte de baixo Aqui não tem Ninguém Tchau as vezes eu acho que o russon inventa as informações que eu nunca ouvi falar do lado dos mares que sabe que é verdade agora eu jogo teo pegando do tex do yanzitz do filemonkey now teo inventando now o 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 então mais então é que as vezes dá bom andar junto as vezes dá bom andar separado eu eu caí aqui na minha árvore mas aonde que ela tá alguém aqui quer ver o evento eu eu vou pular aqui o trailer asterisco o trailer quem é esse Felipe quem é esse daí que entrou eu tenho que aprender a fazer esse negócio privado é algum coleguinha de vocês que eu não conheço tia aí você me dá o líder depois dessa e eu boto privado e te devolvo deve ser amigo meu nem sei beleza é porque vocês aceitam todo mundo beleza mas tem que me ensinar porque aí eu tenho que aprender né já pensou ó é bem fácil eu acho é deixa eu ver se eu me lembro é só apertar ó e vai tá e vai ter lá um lugar lá ó matei um aqui dois mortos ai eu já ia matando você você viu ele está bem aqui na frente aqui ó ó matei um big aqui big aqui aqui big tem três aqui eu matei dois só falta um cara ele tá revivendo o amigo dele ae tia boa potencial bateu os três boa tia também jogou bem ah dei sorte hahaha primeira vitória aquela tvzinha sim é o tempo que falta é o tempo que falta tá deixa eu colocar um título na live aqui evento fortnite temporada é temporada 1 capítulo 4 é isso temporada 4 capítulo 3 é né eu acho que é temporada 1 capítulo 4 essa que eu gosto eu sou eu sou você já viu as armas legais essas daí que eu gosto tipo essa co era um trailer Luzão, essa aqui eu gosto, que é a cobra. Ela saiu também? Ou ela é uma arma padrão do jogo? Acho que vai sair. Puts. Mas não sei. Tira espaço nos quadros. Então, eu acho que tem sim, Lumen. Vai vir outras parecidas. Dintro. Dinheiro. Quem é esse Supremo? Esse Supremo, ele é o próprio jogo completo. Então, o time aleatório. Aí, só foi três, ele completou, não é mais. Então, o Supremo. Não dá pra banir ele? Pior que não, mas ele vai ter que ficar mais médico, porque o evento é obrigatório, sempre com a pessoa. Mas ele tá no áudio do jogo no canal do grupo e não tem nem como ele falar com a gente, nem como a gente escuta ele. Mas não dá. Aqui tem silenciar, adicionar amigo, opções ilimitadas, bloquear e denunciar, não dá pra expulsar ele. Não dá pra banir ele. Não dá pra banir ele. Não dá pra banir ele. É porque, é que nem eu falei. É obrigatório ter quatro pessoas no evento. Então, vamos becateados, ok? Porque ele ragei interativo, alguma coisa assim. Lumi, entra aí. Eu voltei pro lobby. Tá bom. Aí você entra de novo. Vindo pra voltar pro lobby. E deixaram lá me entrar. Pronto. Quem é esse Wenderson que é? É o Lumi. Ah, pronto. Só falta o cara lá que tá o mau bairro dizendo pra dentro de um quadrado. Isso é engraçado. Não panique, mas eu acho que ele te encontrou. Ei, Blondie, tem um futebol aqui que tá ficando um pouco quente. Não se preocupe, eu vou divertir o seu estranho. Dois minutos pra começar, tia. Que senhor, Russão? Cara, melhor arma do jogo, saudades. É mesmo, Big? Esses gigantão aí, ó. Uma antiga, era muito boa. Qual? A Scar? Esca, aqui você falou que não dava dano. Ela era uma Valkyrie. Aff, aquela arma que não causava nada? Eita. Reza a lenda que ela foi uma guerreira, muito guerreira, guerreiragens. Oxi. Nenhuma arma dá dano nesses bichos. Ah. A única que sobreviveu à guerra de milhões. É mesmo, Big? São uma hora e cinquenta e sete minutos, minuto. Ai, Big, contagem regressiva. Mentira da pessoa que falo que Scar é boa. Scar era horrível. A melhor arma daquela época era a duble pan. Eu aviso quando tiveram minutos, povo. Relaxa, Big. Tá todo mundo agoniado, Big. Deixa eles. Tá todo mundo da contagem regressiva. O povo tá mais empolgado agora do que futebol. É pra ver o Brasil jogando. Caca. Não é verdade? Mas ele ganhou, não ganhou? Porque ele já estava classificado? Um minuto, tia. Um minuto. Beleza. Gente, um minuto. Contagem regressiva agora. Segundão. Tia. Oi. Um minuto. Cinquenta e seis. Podia entrar mais de quatro. Cinquenta e cinco. Quarenta e nove. Pode entrar mais de quatro? Mas não tem pessoas mais pra entrar. Agora que eu vi. Você não quer vir jogar com nós? Você quer ir jogar com seus amigos? Três, dois, dois. Bate na sua, só tem três pessoas aqui. Começo. Trinta e cinco. Vinte segundos. Vinte e oito segundos. Eu achei que limite era quatro. Eita. Vinte e oito segundos. Fica mutado. Assim você não fala. Você se empolga e começa a falar. Ah, aquelas gosmas que a gente pegava. Tá vendo? Vamos. Olha lá, viu? O go. Olha lá eu ali, ó. Eu de rosa. Oxe, quer me matar? O meu bubú. Juro por tudo, MDS. Existe surfista prateado. Essa aí é a surfista prateada. A MDS, a Aakiazar. Tia explodiu. Chupa, fiquei gigante. Apanhar por Tia aqui. Beleza, Big. Até com Taiton. É tipo isso, Lumi. Ah lá, todo mundo tá ficando de prata agora. É o toque da prata? Não tem o toque de Midas? Agora é o toque da prata. Ixi, a gente vai pra outro planeta. Ih, já era. Luciano, pega uma nave aí e teleporta a nós. Vou tentar entrar de Envi no modo Envi no grupo de Tia. Beleza, Big. Se Deus quiser, vai dar. Vai, meu amigo. A ilha. Explodiu. Então, né? A minha árvore tava lá, Mig. Buraco negro voltando a ala. Olha lá, eu. Ah, é eu mesmo, olha lá. Eu de gato. Eu gato. Mig, protege eu, Mig. Os meteoros vão me catar, Mig. Acredita na live aí alguém? Exclamação clipe? Quando achar coisa da hora? O mundo vira o cruma e sua nois que tá vivo e o emoticone piscando. Se tá doido. Oi, Tiago. Quando vocês verem alguma coisa legal, vocês clipam. Exclamação clipe. Tô na fila por um minuto e eu me desço. O complicador se entrou. Tá tudo desligado. Tô com raiva do Fortnite AJR. Se os coordenados estiverem certos, a gente tá bem longe de casa. Sério? Tão longe de casa. Há mais de uma semana. Vem cá. Cada um tá com um personagem diferente. Tipo aí, esse é o que eu tava usando. É esse que eu tô? De vocês é o de vocês? É isso ou todo mundo é gato? Que nem eu. O subi mais bonito retorna. Olha, Darkie. Ução, aguenta o coração. Ah, então esse é o meu vídeo. Se der, eu te explico. Se eu souber. Olha eu aí. Não, senhor. Eu tenho uma galinha, tia. Tô no fruto. Entrei aí, tia. Entrei aí, tia. Em grupo diferente, mas entrei. Alá, peguei. Jogo de pular, que da hora, mano. Eu sou boa nisso demais. Deu um certo, vi ou mudar a live aqui. Ei, diário, eu tenho uma abelha. E posso mandar isso. E posso mandar isso. Mutar asterisco. chutar. Tieto. se chama a farsa chegou chá valei o dia mais o que eu posso fazer em relatório de status tinha mais o que eu posso fazer em relatório de status se bem que o imó mais bonito tá fricá kk se chama fanny pega o dá uma de nós tem que sobreviver se chama glowzinho se chama moça de agir e meu jogo travou meu jogo travou a todo mundo travou eu vou salvar esse vídeo e vou postar no youtube minha primeira temporada de iniciação no fortnite é o tinhoso olha que eu gostei dessa skin guarda da moita divertido que ponda que está contente em dia posso irritar com estilo é para correr para onde mais ponto né assim com certeza você tem que voltar é criar os clipes para mim dark para você ganhar as moedinhas da loja fragmento ainda eu o normal são cinco por dez minutos que consumir fica tia n peguei a paradigma nem vai desdourado onde a tia tá jogando então o dar que vai falando sério eu vou bolar uma estratégia para você já que você deu a ideia é de a um eu 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 Ah, tem que colocar as coisas aqui, ó. Cadê o boneco de neve? Pra colocar aqui a bola. Veio do meu primeiro salário como estágio. Vou renovando quando puder, cá, cá, cá. Tudo bem. Ué, não deu? Ué, mas eu não tenho o que colocar ali? Eu tô emocionado, cá, 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 cá. Cá, cá, cá. Ixi, os bagulho tá sumindo. Olha lá o foguete, ó. É a quebra da realidade. É, então, a gente vai ter que ajudar a construir o mundo do Fortnite, cês viram? Nossa, foguete é rolo. Desde 2019 ele existia, eu acho. Ó, acho que tem que jogar ali, ó. Aqui, ó. Ó, vem cá, alguém comigo. Eidiar vai dizer que é tudo coisa da paradigma. Eidiar vai dizer que é tudo coisa da paradigma. É, não, não, não. Aê! Você viu? Eu tenho que pegar os flamingos. Agora tem que achar um negócio vermelho e tem que achar uma mulher. E paralisou de novo. Olha lá a galinha ali. Eu preciso pegar a galinha para levar para o galinheiro. Não tá, rapaz Não Não Recompensa de último minuto Eita, eu tava lá em cima Não, não sei Ainda Estão dizendo que pode ser Mílius Morales Pra mim, Amy Ganha alguma coisa Terminando ele Boa pergunta, não sei No final do capítulo tem algo que deixa o jogo off Aqui ó Rução bomba Ponto zero é como se fosse o núcleo do planeta Pruma morreu Endureceu Cadê a bola de praia Cara, eu necessitava disso Aqui ó Melhor item Melhor item pra rancho Próxima O que vai ser Ó o Lume ali ó Boa notícia Boa notícia Eu não consigo jogar galinha no buraco Daquele tamanho Daquele tamanho Não dá Meu Deus do céu É, eu não consigo Ah, não foi Agora eu acertei Você viu Falei tia É, mas não contou Era só pular Tá, como é que pega a bola de praia? Eu não consigo pegar a bola de praia Aqui Tia, vem onde tá meu nick Tem outro flashback Ixi Me expulsaram Me expulsaram Ah, para Saudades de uns outros jogos KK Ah, e teve que dar uma renovada Para poder rodar, né Meu imota Aparece TBMMMM Ué Não era pra aparecer não? Este ama Fanny Pega o Dark Este ama Fanny Pega o Dark Mas não era pra aparecer não? Para farmar Bastante tempo No Trovij Eita eu vendo KKK Ah, esse eu já tô com 8K de horas Era S Olha eu ali ó Eu no churrasquinho Muitos aparecem Eu tenho isso no VARFRAMI Sério? 8K? Chama a Fanny Pega o Dark Você viu a Fanny ali Aparecendo o Dark? Você viu que bonitinho? SS Caramba, 8K Ó, nós tá assim Juntinho, hein Eu jogo o VARFRAMI desde 2013 Não é pra ter isso no VARFRAMI Não é pra ter isso no VARFRAMI